Tá piscando, tá gravando o cu do Felipe, vamos lá então, cadê a nossa, nós vamos pegar o Bide ou o The Bender galera? É o Bide né, beleza, só vou precisar pegar o Buff Vou pegar aqui, tô sem meu prêmio cara, que merda, tô jogando meu BM mano, até esqueci meu prêmio, caralho Go, go, go IBM, please, vamos Lucas, Buff Lucas, caralho, deu parte, parou, tem alguma alfa ainda no Buff ou não tem? Sem alfa? Só pra saber, sem alfa né? Então beleza Caralho, caí na frente de um caralho de uma Summoner Tá legal, é que eles, ó, eles tão se reunindo pra um Rush galera Merda mano, morri, nem cheguei já morri Ah, que droga, sem meu prêmio, Buff, please Nabor tá jogando com o Bouchard hoje, Nabor Ah, dá Select Charm, aí, hum Que merda mano Nossa, eu entrei até sem saber o que fazer, agora que eu tô Tô sem meu prêmio, eu não acredito nisso 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 Obrigada. 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 Tinha a visita aqui em casa, galera. Tinha a visita aqui. Acabaram de ir embora. Agora eu vou voltar pro jogo. Parte, please. Foda, mano. Fiquei com maior vergonha. Mas é que o cara veio no sabadão, né, velho? Foda. Matei uma summoner aqui, mas ela me paralisou, cara. Nossa, eu tô dando um chute no alto. Que top, velho. Ha, 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 ha. Tá chegando o Sirapso e o Doutor Estranho. Cruzamos já o Zoom. Deixa eu confirmar. É, o Biden ainda naço. Deixa eu confirmar, né, tu? Deixa eu confirmar, né, tu? tem, o SM ele paralisa quando ele tá com o montanil, o bom é deixar Ctrl Z apertado ali pra ele sumir e até ringue transformação também Summoner não, não teleporta eu digo no teleporte, o ringue prende o SM, eu joguei um arco inteiro com o bagulho lá fiquei puta vida, foi isso que eu vi na ó, dá pra pegar debender, o metaleiro e o G, eu matei a Summoner que tinha aí, tá matei e morri, ah, já pegou já show de bola, porra mano enquanto não acabar esse caralho desse desse speed o server fica morto, né cara e eu vi, é geral, vocês viram que todos os servers tão mortos, ó e aí Vamos lá. Ó, matei lá no rush deles lá, galera. Matei o RF e matei a Summoner lá, tá? A Summoner é mais pica dos caras, eu matei. Mais pelo Reflect do que pelo Demage. Ah, fiz estrago aí, o Goku, velho. Pô, Goku, arrebentamos com o rush dos caras inteiro, velho. Ficou só o SM, viu? Ó. Ó, eles estão entrando tudo de novo na punição. Tá, o Ampoeiro, o SM. Ah, que bosta, que a Summoner é o fim pra dar um hoje. Eu tô sem prêmio, é o fim. Vamos, vamos, vamos. Hoje vai ser pai a casa, tem pouca gente. Não acredito que eu tô com... Vocês não vão acreditar, velho. Vocês não vão acreditar. Eu tô com aquelas Clowns mais 15, velho. Bota fé. Tá ligado naquelas Clowns mais 15? Eu não acredito que eu fiz isso, meu Deus. Galera, nem é as Clowns mais 15. É as Clowns mais zero. Ah, mano, eu vou sair. Foda-se a pontuação. Foda-se a pontuação, velho. Nossa, eu não acredito nisso, velho. Nossa, caraca. E tava matando ainda, velho. Ah, aplaudo. Ô, velho. Mano, eu não boto fé, velho. Eu não acredito. Vai tomar no cu, cara. Eu não acredito nisso, velho. Ô, tô sem meu prêmio, sem Alpha no jogo e eu me meto duas Clowns mais zero. E matando, velho. Matando. Por isso que eu falo pro seu RF, tá bom. Eu tava reclamando à toa. Você se imaginou se eu tivesse item melhor, velho. Vagabundos. Agora vocês vão ver a fúria das Clowns de Bypass. Agora vai matar mais ainda, cara. Vai lá. Mano. Finalmente. Caraca. Vocês vão pagar por isso, seus malditos. Buff de EBM. Please. Thank you. Felipe é muito ruim, cara. Pois é, mano. Eu saí do jogo, vou entrar e vou matar mais que ele. Ó, Tequila. Cuidado, Tequila. Fechou. É o Leandro, é o Leandro. Leandro, estamos com você. Eu e Tequila. Metaleiro, só tocando os metal. Só no metal. Metal! Vou dar de frente com os caras. Quer ver? De jeito que eu sou azarado pra caralho. Porra, eu tô vendo os caras de buff de elfa ali, mano. Olha. Hum. Felipe Baitoa. Pach! Ó, eles estão indo pro mapa, tá? Tô vendo. Eu tô indo pra The Bender agora. Tô cruzando a ponte. Cheguei, cheguei aqui. Eu vou chegar perto do suíte de baixo. Meu Deus da mãe do caralho. Não, o Bide, né? O The Bender tá de boa. O The Bender aqui parece ter só um SM. Merda, não consegui atacar essa vagabunda. Eles vão tomar The Bender, tá? Porra, não consegui atacar, velho. O cara tava atento. Eles vão tomar The Bender. Quem morrer quiser ir lá? Provavelmente. Eu vou continuar em The Bender, tá? É, o que eles vão querer fazer, ó? Eles vão querer ficar... Ó, pessoal. É o seguinte. O que eles vão fazer? Eles vão... Eles vão querer... É, onde isso, Duco? O Bide? Ó, só pra vocês entenderem. A gente tem que esquecer The Bender. Porque o que eles vão querer pegar é o Bide. Então, eles vão ficar tomando lá pra nós ficarem indo pra lá. Nossa, eu atrás da Veldora achando que era uma suma. Eu tava preparado pra dar o pulo. Até a suma, né, lá, tá? Matei aquela Summoner de level 4, lá. Matei outra Summoner. Puta que pariu. Tem um SM pro caralho batendo em mim, velho. Ó, pessoal. Matei uns 4, 5 deles lá. Só que no final, fiquei de frente com o Apoeiro um tempão, velho. Dele me matou. Mas corre lá. Corre lá que eu fiz a limpa. Matei duas Summoner. Olha a velocidade. Caralho, como é que essa Slayer tá andando rápido assim? Na punição. Não, não, não. Ela tá dentro do mapa. Andando com a... É, eu conheço outro nome por isso daí, cara. Dentro... Tava na punição dentro da cidade. Andando rápido pra caralho. Final, boa. O Nabor aguenta tudo. Matei... Matei a Summoner e o SM no Reflect. Hahaha. Filha da puta. Hahaha. Caralho, maluco. Ó, matei essa outra Summoner no Reflect. Hahaha. Hahaha. Caralho. Vocês vão ver no vídeo, galera. Esse maluco batendo e caindo, velho. E é o paradão. Tá chegando eu e mais um maluco aqui, galera. Tá chegando... Vamos lá. Tá chegando, ó. Uma Summoner no SM, eu. Pessoal, vamos deixar um Rushzinho aqui. Deixar a galera segurando aí as pontas. E quatro, dá um pulinho rapidinho lá, os mais fraquinhos. Isso. Peraí, vamos puerro, galera. Vamos puerro. Pula, caralho. Pessoal, estão no Switch debaixo. Vamos puerro ali. Me deu... O caralho me deu o Paralise, filho da puta, mano. Desce ali, galera. Ele tá esperando o Rush dos caras. Aí embaixo, Gê. Gê, bem onde você tava, ele desceu. Os caras tão comprando... Oi. É, pessoal. Posso ir lá, The Bender? Tá, galera. Continua aí segurando, hein, galera. Ô, Felipe. Vai eu, você. Esse cara tá FK aqui, né? Joker, Sum. Vamos pra The Bender lá. O Podoshin tá indo. Tá, então vamos rapidão lá. Que daí eles vão ser obrigados a ter que vir aqui pra depois ir pra o Bide. Beleza? Na boa, vem também. Felipe, vem também. Eu já tô aqui chegando o mapa. The Bender, The Bender. Só que vai ter que vir mais um. Tá, vem, vem mais um. Gê, vem então, né, Gê? Fechou, tô aqui. Deixa eu ver se não tem ninguém aqui segurando o Switch. Beleza, por enquanto o Switch de baixo tá ok. Tem um SM teleportando. Ah, é de... Metaleiro chegou. Tem um SM, cara. Ainda é, Bender. É, tô vendo ali. Beleza. Bate em mim, filha da puta. Em mim ele não bate. Tá, eu vou pegar o Ki, alguém quebra. Ah, cara. Fora que o SM é esperto, ele não vai bater. Alguém quebra? Quebrou? Beleza. Matei o SM. Matei, só tem mais um. Quase matei. Morri pra Summoner de longe, não consegui bater. Que sorte dessa vagabunda. Só tem uma Summoner no SM, tá de boa. Pô, o Doshin tá trocando com o cara. Cara esperto, mano. Ele não tá ritando em mim o SM, você acredita? Ele tá ligado que ele vai cair e ele não rita. PT? Boa aí, canta. Isso aí, galera. A Summoner que tiver, reflete. Seu negócio é matar mob. Mata mob. Um dia, ó. Um dia eu vou ir. Capua Summoner. Aí você vai ver a quantidade de pontos que eu vou fazer. É Stamper. Normal, vai se acostumando. Ó, tem SM ali. É nosso. Você viu a velocidade que ela tá andando? Ah, cara. Vocês tem que gravar, galera. Eu tô gravando, né? Mas, mano, ela tá andando rápido pra caralho. Tipo assim, é. Ela na cidade andando rápido. Não tem lógica. Tem que... Eu vou tentar fazer a parte dela pra ver o nome. Pra... Pra poder fazer isso. É a única... Mano, a Summoner era tão fraca, velho. Que no primeiro pulo que eu dou, eu mato, velho. Tipo... Que foda, né, velho? E dá uma porrada forte, né, velho? Matéu, a Summoner é fraquinha. E aí... Fora que no Steam tem que ter pego o nome, né? Sem o nome, assim, fica complicado. Eu vou dar um pulo em The Bender, tá, galera? Ó, a princípio tem vários char deles na safe aqui parado. Mas eles devem estar dando o Rush em The Bender, ó. Tem uma Summoner entrando. Por quê? Porque eles vão querer que a gente venha pra cá. É. Vai de Goku. Goku. Sim. Tô indo. Galera, vamos segurar, porque agora é o minuto final. Tô sem punição. Dá pra ter pra mim? Onde já tá indo, obscuro? Volta. Legzão, legzão. Os caras tão no desespero, cara, pra tomar o mapa. Boa. Tamo aqui com o Nabor, galera. E canta, cuidado, hein. Tem aquela Summoner lá, E canta. Tá ali, ó. Vamos junto ali pegar ela. Matei, matei, canta. Matei. Ó o SM. O SM, tá... Boa, doutor Estranho. Boa, boa. Ele bate, 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 não mata, velho. Ó, tem mais SM só. O mapa é nosso? Eles não pegaram não, né? Deixa eu ver. Boa. Já era pra eles, velho. Sem condições. Se fudeu. Ó, tem mais... Aqui, volta aqui, ô, doutor Estranho. Aqui, ó. Naquele suíte onde tá meu RF. Boa, Chuca. Beleza. Nossa, mano. Arrepiei agora. Tá, vamos descer aqui, então. Boa, boa. Tá descendo uma galera aqui, ó. Calma aí. Tem que ver no spot ali, Nabor. Ó, eu desconectei o Speed, senão eu vou ficar muito lag aqui em casa, mano. Aham, daí eu já vou logar assim que acabar o... Tá. Eu vou dar um pulo em The Bender lá, então, se eles não respondem. PT aí, ô, Lucas. Que daí eu já uso o teleporte e volto pra o Bide. Fechou? Pode vir, pode vir. Tá de boa. Metaleiro tá safe. Pode vir. Rapidão. Alguém segura o mapa que o Ekanta tá fora. Leandro, você tá no Bide? Eles tão... Galera, eles vão tentar The Bender. Eu tô indo lá, tá? Mas continuem o Bide. Entendeu? Eles vão tentar ganhar The Bender pra tentar ruxar o Bide. Mas eu acho que eles vão se fuder nessa. Ou eles vão ganhar The Bender. Não tem problema. Tá aí o G. Já pegaram o The Bender já. Tá chegando aí o G aqui. Tá indo com a Elfa Support aqui. Filha da puta, correu, cara. Morri pra caralho. Ah, mas morreu no Reflect. Ah, Summoner me matou, mas morreu no Reflect. Eles tão The Bender. Eles não vão tentar o Bide, não. Cara, Summoner bate e morre, velho. Galera, segura o Bide. E vai uns dois, três lá pra... Ah, agora já não vai dar tempo mais. Mas seria legal, hein? Chegar lá e tentar ganhar o mapa. Eles não vão, não. Eles tão tudo lá, cara. O Ampeiro tá lá. Eu vou até ir pra lá pra ver se eu consigo fazer algum ponto. Ó, todos eles tão indo pra The Bender. Ó, tem um SM. Uma Slayer, uma Summoner indo pra... Pra o Bide. Então eles vão tentar um Rush e o Bide também. Mas não vai adiantar mais. E tem... A Slayer voltou, tá entrando comigo aqui. Vai, 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 vai. Ah, agora desligou, né? Filha da puta. Ó, os caras chamando nós de Hacker lá, o Suzano. Esses caras choram, né, velho? Filha da puta, eu não consegui bater. Mas ganhamos, foda-se. Ó, Nice Hacker Boog in Ted. 315 pontos, tá bom? Tá vendo, velho? Pelo meu level, pelos itens que eu tenho, mano. Você tá louco, tem que ficar feliz. Não é não? Já pensou, velho? Tô com os itens tudo do... Tudo, tudo... Eu falei, eu gravei a Slayer, Turbo Slayer. Maluco, tava rápido pra caralho na safe, mano. Como diria meu amigo Rodrigo, você tá doido. Você é louco, rapaz. Bora pro BO aqui, ó. Será que dá tempo? Ó, tem 5. Uhul, entra aí. Mano do céu, velho. Fica garganta inflamada. Me deu uma febre agora. Acho que eu tô com Covid. Tomara que não, né? Puta que pariu. Os caras são muito ligeiros, né, velho? Tentar correr, galera. Tentar sobreviver aqui. Mais 225 pontos. Puta que pariu. Mais um arca pra evoluir. Dei, meu BM já tá 780 e pouco, mano. Eu tô upando solo com ele. 783, acho. Vai pegar 800 sem ajuda, mano. Você vai precisar de ajuda do 800 pra frente. É, mas o RF meu tá PVP, cara. Nem a G ele tem, velho. Não é um lixo. Não vai ter como ele ruxar o BM. Entendeu? Mano, eu tava jogando com as claw mais zero, velho. Bota fé no começo. Matei, cara. Pior é que eu matei, velho. Aí depois que eu coloquei as com bypass, o bagulho. Cara, mas os SM, a Summoner. Nossa, mano. Mais duas vezes, três, assim, deu perceber. Tipo, nem bater, mano. Nem dá tempo. Os caras bater e cair. Me dá burro. Fui pra cima do SM, fiquei gastando potinho. Lá o cara me arregaçando lá, tipo, depois de morto. É, exatamente. Vou correr, só vou correr, assim. Ufa, esqueci. Agora já lembrei. Que foda que aqui tem uns hacks do caralho, mano. Isso que tá doido. Nossa, já morri. Me empurraram. Merda! Eu tava lá no cantinho, mas morri.